Tem sido anos difíceis, mas, meu Deus do céu. Ah, moleque, que felicidade, que felicidade, merece o povo. Dia começando aqui hoje, dia das finais. Jadson acabou de passar para a semifinal. Daqui a pouco, Miguel Pupo entra na água. E o último dia. É, mas tem essas eventos ainda. Tem, mas quando a gente está ali voltando, quando a cinta abre, já faz um paletão, já faz a dança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, porra, vacilei, mano. Eu e tu fazer a final. A gente dividiu o dinheiro igualmente. Foi quebrada. Olha o joelho! Enturance! Só o joelho? É! Joelho! Caralho! 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 É Miguel de novo! Caralho! Coralho! Boa! Caralho! 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 35 segundos e vai! O último esforço também de os trabalhadores da Factory. Atenção que despega Jake Marshall! De espalda! E atenção, que isso acaba. 10 segundos a virca com a galera. E todos juntos com a gente atrás em cima! Aplausos! 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 Parabéns irmãos! Glória a Deus cara! Glória a Deus! Aplausos! Que amos! Aplausos! 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 Daplausos! Aplausos! Ah moleque! Que felicidade meu velho. Que felicidade mano! Merece o povo! E lógico, sabe? Que Deus sempre me guarda o melhor presente que faça ele tá, ventre. Ainda tem mais esse ano hein? Ainda tem mais esse ano, tá ligado né. Vamos lá pro pod